Vamos começar pelos top 10 dramas da TV lá na China, certo que tá bombando na China, vamos lá. Em décimo lugar tá o The Eve, dramas da televisão, hein gente, começando pelos dramas da TV. O The Eve tava em sétimo lugar, então caiu para a décima colocação. Em nono lugar tá o Longuei Romi, Longuei Romi estava em oitavo lugar e agora foi pra nona colocação. O Sr. e a Sra. Shen aí está em oitavo lugar, Sr. e a Sra. Shen, deixa eu ver, é novo na lista, é novo, então figura aqui pela primeira vez na lista dos dramas da televisão. Shunshin By My Side aí, que é o drama do Xiao, né, tá em sétima colocação. Ele estava em quarto lugar, então caiu para sétimo lugar, né. A gente tem o Love in the Great Mountains, que tá em sexta colocação e tava em quinta colocação na semana passada. Em quinto lugar é o Against the Light, né, que na semana passada, deixa eu achar aqui, estava em sexto, então subiu uma posição, melhorou. O Spy Game está em quarto lugar, Spy Game na semana passada estava em segundo lugar, então caiu para a quarta colocação. O My Precious, né, está em terceiro lugar, né, mantendo a terceira colocação da semana passada, continua na mesma posição. O Aliança está em segundo lugar, a Aliança na semana passada estava em primeiro lugar, então cai aí para a segunda colocação, ok. E para a alegria da Fran, o The Heard do Mark Shao assume o pódio e o primeiro lugar. Palmas aí para o drama do nosso querido Mark Shao. Vencedor aí, vencedor da noite. Nos dramas da TV, então The Heard aí do nosso queridíssimo retorno do Mark Shao, já tomou aí o primeiro lugar, parabéns, né, a gente fica feliz com certeza, né. E assim, gente, deixa eu ver aqui, ó, dramas da TV, é a primeira vez que o drama entra na lista e já saiu entrando em primeiro lugar. O The Heard é campeão pela primeira vez desde a sua estreia, então chegou arrasando, já pegando o pódio. Aí para a alegria de Fran, e para a nossa alegria que somos fãs do Mark Shao. Pessoal, não esquece de deixar curtida aí na live, é o 10, é verdade, bom aplaude, ruim, falamos mal, exatamente. Cristiane, cadê o vídeo do beijinho capinando para os fãs tóxicos aprenderem? Cris, é, falando que esse vídeo vai ser útil, é, a gente tem que fazer um meme. Lu, igual quando vocês falam do Shen Yi dançando mal, sim, o Shen Yi dança mal, sabe, assim, eu posso amar o Shen Yi, mas ele dança mal, eu nunca vou falar que o Shen Yi dança bem, gente, eu não vou mentir, né, assim, e assim, é um sentimento meu, alguém pode adorar ele dançando e tudo bem, eu sempre falo, é que todo mundo tem a liberdade de falar bem ou mal daquilo que lhe convém, daquilo que gosta ou não gosta, desde que seja com respeito, isso não é um ataque, isso é uma opinião, sabe. Nós não somos obrigados a gostar de nada, nem dos atores que a gente ama, se um ator que eu amo fizer uma coisa que eu não gosto, eu vou falar, né. Pera, o beijinho tá muito engraçado nesse drama da roça, né, a Cristiane realmente dança mal mesmo, ele dança mal. Bel, é, o meu eterno chip, tchau e ibo, é, deixa os meninos serem felizes e viverem suas vidas como eles quiserem, é, contracenaram muito bem e sinto saudades, exatamente. Cristiane, esse drama dá vários memes, Lu, é, mas beija muito bem, isso que importa, beijar bem é o que importa, com certeza, Cris queima. Ai, Lu, tem que ter um, mais vídeo igual o que a Cris pôs lá no grupo afro, uhul, tá feliz, Fran, aí ó, o seu tá em primeiríssimo lugar. Ale, eu fico pensando como que essa galera não, é, é, não apaixona dando uns beijos românticos desse jeito nos dramas, eu apaixono no primeiro beijo. Ah, tem uns que apaixonam. É, Cleusa, eu gostei do juramento do amor da Yangtze, legal, é, o, a Bel, nossa, de onde saiu o dragão no que errou, Bel? De onde veio isso? O dragão no que errou, um dragão no que errou aleatório, gente, tenho que rir. É, deixa eu ver. Cleusa, é, os dois tem muita química, daí os rumores de namoro. É, gente, e que, eu acho, né, negócio de rumor no namoro, tudo bem também, eu acho que só não tem que rolar um ataque aos artistas por causa disso, né. As pessoas chiparem também, eu acho que não é um problema, desde que isso não efete a vida pessoal deles. É, Tainá, Eterna Florezada, Yangtze, por exemplo, a Tainá não gosta da Yangtze e eu nunca vou criticar a Tainá por ela não gostar da Yangtze, ela não gosta, não gosta, não gosta. Não gosta, não gosta, parabéns pra Tainá, ela tem a coragem de dizer o ranço dela. Cristiane, ah, é, o confessionário, o William Chan, canta muito mal. O pessoal tá desabafando as verdades aqui agora, eles desafinam várias vezes. Ah, Bel, o poder da liberdade de expressão. Ah, foi isso, Bel, eu entendi, por causa do dragão no que errou aleatório. Sim, aqui vocês têm o poder da liberdade de expressão, exatamente. Ale, eu apoio Bel, o dragão no que errou, tá vendo? Vocês sabem, olha como é legal isso, vocês sabem que eu odeio o dragão. E vocês têm toda a liberdade de falar no meu canal que vocês amam o dragão e vocês não vão ser atacadas por mim por causa disso, né? Lu, o da Fazendinha também tá muito bom, a família Buscapé. O que a gente faz aqui é debater o assunto, não é brigar, não é discutir, nem querer mudar a opinião do outro e nem desrespeitar a opinião do outro, é o debate. O canal tá aqui para o debate, né? Então, a gente debate do que a gente gosta, do que não gosta, por isso que as lives de sábado, por exemplo, são feitas em grupo, né? Cristiane, depois daquele drama parecido com o anime, o dragão nunca errou, ah, eu também, ele e a Amy Nobari roubou, ele tava um espetáculo, ele ganhou o meu coração de volta. Vamos passar aqui então para os dramas da web, né? Que são aqueles dramas que a gente mais assiste. Em décimo lugar, olha, Misterioso, Lótus Casebook, firme e forte aqui, continua na lista, estava em nona colocação, passou para décima, mas ainda tá aqui, isso que importa. Em nono lugar, a Amy Nobari, a Amy Nobari estava em sexto, sexto, caiu para nona colocação. Em oitavo lugar, My Journey to You, My Journey to You também, firme e forte aqui ainda, My Journey to You na semana passada, cadê você? Estava em oitavo, manteve a oitava colocação, merece, drama maravilhoso. Em sétimo lugar, tá o Faithful, Faithful na semana passada, estava em quinto lugar, caindo aí para a sétima colocação. O Tiger and Cranny, que foi o drama aí que a gente falou na live de sábado, está em sexta colocação, ele estava, cadê você, meu querido? O Tiger and Cranny estava em décimo, então subiu bem aí para a sexta colocação, certo? O Stand By Me está em quinto lugar, na semana passada, Stand By Me estava em sétima colocação, melhorando a sua posição. O Soul to Ine Echnose, o drama do nosso querido cerejinha aí, eu cheguei aí na era, gente, em quarto lugar. Na semana passada, estava em quarto lugar, manteve a sua colocação. em terceiro lugar, Pararelo World, né? Em terceiro, na semana passada, estava em segunda, então caiu uma colocação. Em segundo lugar, está o Bright Ears in the Dark, o drama do bombeiro, que na semana passada, estava em primeiro lugar, e assumindo a primeira colocação, está o Hilários Famers, aí, aquele drama de comédia, gente, palmas aqui, interessante. Né? Aqui, parabéns, vencedor. Um drama de comédia, em primeiro lugar, legal, né? Hilários Famers é campeão, pela primeira vez, desde a sua estreia. As comédias aí, tomando o topo. Parabéns, né? Esse é o drama que eu queria ver, gente, mas o tempo, é uma complicação, nosso tempo é muito dividido, é muito complicado, mas eu chego lá, vou conseguir ver todos os dramas. Gente, então, esse foi o top 10, deixa eu ler o comentário aqui de vocês, deixa a Lu falando, ah, concordo, o dragão nunca errou. Cristiane, hoje a gente estava ouvindo a host dele, mas o ovo até hoje não me desceu, aquele ovo está entalado, né? Cristiane, lindo, 10 da Mayra, depois de a Amy Nobari, o dragão nunca errou. Gente, para mim, o dragão continua sendo um lixo, mas ele e a Amy Nobari está perfeito, né? Assim, e é isso que é legal, quando eu critiquei o personagem, eu nunca critiquei o ator, ele é lindo, ele é um fofo, e ele está arrasante em Amy Nobari. Estragaram o personagem dele no Black Friday, porque ele podia ser o protagonista, e fizeram aquela cagada no personagem dele, né? Então, assim, e aliás, nunca culpei ele, por isso que a gente vê que é um problema de roteiro, de escrita, da história, ele não, é aquela, o que tem do ruim no personagem, não é poder de decisão dele, é poder de decisão de quem escreveu a história, né? Cristiana, a jornada, a jornada ainda aí, que bom, exatamente, gente, vocês não esquecem o Blue, pessoal, não esquece o Blue. Lu, verdade, o beijinho ensinando, o povo a carpir um lote, Cleusa, não gosto, não gostar da Yang Zi, tudo bem, mas ela é uma atriz excelente, é assim, Cleusa, tem gente que acha que ela não é uma atriz excelente, tem gente que não gosta da atuação dela, tudo bem por isso, sabe? Não, alguém é obrigado a gostar da atuação da Yang Zi, eu amo a Yang Zi, eu adoro a Yang Zi, o pessoal aqui sabe disso, eu amo as Aulusi, mas as pessoas que não gostam da atuação, ok, não gostam, gente, sabe, Cleusa, as pessoas, os seres humanos, eles são diferentes, nós vamos ser tocados por coisas diferentes, uma atuação que seja muito boa para a gente, às vezes não é muito boa para outra pessoa, tudo bem, sabe, isso não muda o nosso amor pelo ator, e não muda o fato dele ter uma série de fãs que gostam dele, mas vão ter pessoas que não vão gostar da atuação de determinado artista, Lu, o Bel, eu peguei a Terrança do Ovo, Ale, sorte que não vi esse ovo, porque adoro o ovo, Tainá, Yang Zi é uma atriz mediana, tá vendo, ela até não gosta da atuação da Yang Zi, sabe, tudo bem, Ju, o ovo choco da Fênix, que deveria ser esquecido, Eudesia, eu assisti até o episódio 20, depois do ovo, que bom que você dropou o ovo, viu, Eudesia, Ale, eu gosto do dragão, gostei do Backflow de Mink mesmo, é, não gosto, não adianta, já era, é, Ju, era um dragão adolescente, coitado, só tinha mil anos, quase um enzo, dragão adolescente, ok, nesse mundo mil anos, não era adolescente não, tá, nesse mundo mil anos, era muita coisa, se fosse em Eternal Love, que as pessoas tenham a base de 60, 200 mil anos, é outra história, mas em Backflow de Mink, mil anos, é muita coisa, Lu, lindo bombeiro, Bel, é, eu gosto até da flor lesada, Lu, grande família, Fátima, é, fui, valeu pessoal, boa noite, obrigado Fátima, e aí